Agora, no G.O. Em Foco, programa Palavra de Fé e Vida, com o Padre José Moreira. Oferecimento, Serra Dourada Supermercado, uma nova onda em economia na cidade. Rua Santos Dumont, Setor Goianinha, antigo Supermercado Marcos e Depósito Palmeiras. A sua reforma ou construção passa por aqui, Rua 11, subindo para a UEG, no Jardim das Oliveiras. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de tribulações. Por isso, não podemos desanimar, não podemos realmente ficar em baixa, mas precisamos sempre levantar a cabeça e não pensar negativamente, mas pensar sempre positivo. Porque no mundo das oportunidades, indiscutivelmente, aquele que pensa positivo, aquele que não deixa de acreditar em si mesmo, tem mais chance de ganhar espaço. Tem mais chance de reais vitórias e conquistas, em relação àqueles que nasceram somente para se diminuir e achar que de nada são capazes. O otimista, aquele que pensa de maneira correta, está constantemente acreditando, apostando no seu talento e na sua capacidade. Nunca se desanimam, e mesmo perante os insucessos, jamais se dá por vencido, pois tem a convicção de que é das experiências, muitas vezes indesejáveis, que se tira proveito para atingir o mais alto grau na escala do sucesso. Obrigado pela sua audiência e que você tenha um dia abençoado. E Depósito Palmeiras, a sua reforma ou construção passa por aqui, Rua 11, subindo para a UEG, no Jardim das Oliveiras.